Primeiro de tudo, é agradecer ao bom de Terezinha, cara. Acho que nós nunca tivemos uma recepção tão calorosa como essa, né, Rê? É gratificante demais a gente chegar, vir aqui jogar aqui, né, e o povo abraçar a gente. O Florentipré precisa muito disso também, né, dos torcedores, cara. Fizemos até chover aqui em Terezinha agora, nessa grande final, mas feliz com isso, né. Acho que essa reta final pra gente tá sendo gratificante demais. Agora aí pra João Pessoa continuar nós vamos com melhorias.